Como é que estão os preparativos e qual a estratégia montada para essa campanha, para o início dessa campanha de vacinação contra H1N1 em Itapecuru? Primeiramente, a partir de segunda-feira, as vacinas contra H1N1 estarão disponíveis num posto, respeitando as fases. A primeira fase, a gente tem os idosos, nós temos as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas com deficiências imunológicas, pessoas com HIV, pessoas com imunidade baixa, fazendo tratamento de câncer e outras patologias. E a nossa campanha vai do dia 23 a 22 de maio, sendo que dia 9 é o dia D, é o dia que nós vamos fazer a campanha, a vacinação mais forte dentro do município de Itapecuru Mirim. A Prefeitura, ela baixou algumas metas, medidas para prevenir contra o coronavírus. Essas medidas são válidas nesse trabalho de imunização? Sim, claro, nós devemos sempre estar mantendo, nós temos que respeitar o acesso a lugares aglomerados, nós temos que evitar contatos físicos diretos e sempre manter cuidado com a higienização. De preferência, sempre estar lavando as mãos, se não tiver álcool gel, sempre lavar as mãos com água e sabão, evitar o toque direto com outras pessoas, sempre conversar de uma certa distância, que pode chegar a dois metros. Então, esses são os principais cuidados. Eu gostaria de convidar toda a comunidade Itapecuru que tenha pessoas idosas de 60 anos, crianças de 6 meses, 5 anos e 11 meses e 29 dias, pessoas com baixa imunidade. Eu gostaria de convidar, a partir de já, segunda-feira, dia 23, para procurar qualquer posto, qualquer unidade de saúde mais próxima da sua casa. E não evitarmos aglomerações, evitarmos pânico, porque até o momento Itapecuru Mirim está com todas as medidas cabíveis sobre a nossa situação entre o H1N1 e o coronavírus. Então, a partir de segunda-feira, eu conto com cada um de nós que nós venhamos a vacinar os nossos membros familiares, que nós tanto amamos.